Estamos de volta e hoje o nosso papo é sobre a grave previsão que está sendo feita pela ONU de que o Brasil pode voltar a fazer parte do Mapa da Fome, um documento que inclui países que tem mais de 5% da população sem condições de se alimentar. Bem, antes da nossa pausa, a gente estava falando aí da questão do desemprego, né, deputado? A gente viu que aí, nesses últimos dois anos, houve um aumento do número de desempregados no Brasil que afeta diretamente a falta de oportunidade para comprar um alimento para dentro de casa. É verdade. Então, é porque esse problema que nós estamos discutindo aqui, que é a questão da fome, da miséria, da exclusão, sobre os mais diferentes formatos, isso tudo é síntese de múltiplas determinações, né? A gente falou aqui, em relação à situação perigosa que vivemos hoje, da redução de investimentos no Bolsa Família, na agricultura familiar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Cisterna do Semiário do Brasileiro. Mas é importante acrescentar que o Brasil viveu também de 2003 a 2015, aproximadamente, uma política de pleno emprego, né? Havia muita gente empregada. O valor do salário mínimo se ampliou significativamente para os padrões nacionais. Hoje nós temos uma política que reduz o valor nominal do salário mínimo. Então, tudo isso, naquele período, permitiu que a gente pudesse ter, como consequência, mais estudantes no ensino superior, inclusive estudantes negros e pobres, através de programas de inclusão, favorecendo alunos de classe popular, permitiu que a gente tirasse dezenas de milhões de pessoas. Isso não é pouca coisa. Nós tiramos uma Argentina inteira, né? Da pobreza e da miséria extrema no Brasil. E hoje a gente não só tem os dados da FAO, como a gente vê nas ruas, né? E, certamente, vocês veem também nos programas sociais dos quais participam, aumentou muito nas ruas, né? Assim, a exclusão, mais gente dormindo na rua, mais gente sem emprego, mais gente sem comer, né? E é dramático, ainda mais dramático, que no Rio de Janeiro, a gente falava em off antes de começar o programa, né? Essas políticas recessivas e reacionárias encontram no Estado um solo fértil para prosperar. O Rio de Janeiro tem virado uma espécie de laboratório avançado, das políticas do golpe e, portanto, a exclusão aumenta aqui. Por exemplo, o fechamento dos restaurantes populares. Em vários municípios do Rio de Janeiro, o programa fundamental de segurança alimentar do governo do Estado, que decidiu cortar despesas, aliás, tem decidido cortar despesas em políticas sociais, na educação, desmontando o seu parque de universidades estaduais. Então, no Rio de Janeiro, esse quadro nacional, que já é gravíssimo, o Rio de Janeiro, por incrível que pareça, se agrava ainda mais com a desqualificação e o alinhamento do governo estadual com o governo federal e legítimo. Leidmila, você também pode dar aí um depoimento para a gente. Experiência pessoal, você também é moradora de Duque de Caxias, né? Conta um pouquinho para a gente em relação à sua história de vida. Bom, eu moro com a minha mãe, umas duas irmãs, e, assim, de uns tempos para cá, a situação está bem precária mesmo, porque estamos sobrevivendo com a ajuda do governo, que é o LOAS, que é um salário mínimo, mas te falar, não adianta nada o salário mínimo aumentar e as coisas, no caso, no mercado, aumentar junto. Então, continua a mesma coisa. E, assim, eu, em 2016, eu fiquei com... Eu tive um acidente que eu fiquei com epilepsia parcial, isso que os médicos dizem. E não estou tendo tratamento, vivo desmaiando na rua, passando mal, e não estou podendo trabalhar, porque não tem empresa nenhuma contrata. Aí, comecei a trabalhar com serviço social, e tem dia que chega, assim, dia de semana, minha mãe começa a fazer comida três horas da tarde, na verdade, para dar, assim, almoço, café e janta, para não precisar jantar, e aquilo ser a nossa refeição única no dia. São quantas pessoas na sua casa? Sou eu, minha irmã mais velha, que é especial, tem paralisia cerebral, e a minha irmã mais nova, sendo que ela estuda. Então, quem poderia ajudar a minha mãe, no caso, sou eu. Ou seja, são quatro pessoas vivendo com um salário mínimo. Com um salário mínimo. Em condições, né, sua irmã é especial, você tem um problema de saúde. Sim. Já tem essa questão dos remédios, né? Isso, bem precária. Que nem remédio eu estou conseguindo pegar, estou tendo o que comprar. Sendo que minha irmã também usa remédios, fralda. Tem uma ajuda da Ação Cidadania com leite, que ajuda bastante. Quatro leites por mês. Quatro latas de leite por mês, que ajuda bastante. E tem dia até que minha mãe sempre fala que não está com fome, sendo que realmente está com fome. Não tem uma pessoa ficar o dia todo sem comer e falar que não está com fome. Sendo que realmente não tem para dar e ela não quer que a gente fique chateada. E falando, na verdade, a pior doença que tem é a fome. Porque a gente acha, assim, que nunca vai acontecer contigo, nunca vai acontecer, sendo que sempre acaba acontecendo. E é a pior coisa que tem. Daíse, né, Daíse? Você, escutando a sua colega falar sobre isso também, você se identifica com essa situação? Não tem como não se identificar, né? Nós vivemos em uma população onde nós, negros, mulheres negras, homens negros, fomos sequestrados, né? Fomos tragos à força para um Brasil, para um país, a qual, quando a tal da Princesa Isabel, que vai ser a boazinha da história, só que é a maior vilã de todas as histórias, vai libertar os negros em 1888, vai nos libertar. Sem direito à moradia, sem direito a nada. No caso da saúde que ela estava falando, eu me identifico bastante, até nos desmaios, porque eu sempre também, às vezes, tenho umas crises. E eu sei qual a dificuldade de você ir no posto, você ter o cartão do SUS, e você não conseguir marcar uma consulta. Porque você... Eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta, médica. Meu pai recebe um salário mínimo. Meu irmão, ele também precisa do meu pai, que meu irmão também, ele é epilético, meu irmão precisa do meu pai, para comprar os remédios, para manter a casa, para pagar as contas, com o salário mínimo que o governo oferece para a gente. Na sua casa são quantas pessoas? Na minha casa hoje está morando eu, meu pai, meu irmão, minha tia, que está morando lá em casa agora, e a minha amiga, também, que está morando lá em casa. Então, minha mãe veio a óbito. Tem também uma rede de solidariedade que vai se formando. Sim, exatamente. O que você está narrando. Porque as pessoas também vão se acolhendo na ausência do Estado, na ausência das políticas públicas, e o que resta é, como você falou, a luta social e uma cadeia, uma rede de solidariedade que vai se organizando a partir das próprias pessoas que estão em dificuldade. Exatamente. Quem está em dificuldade que ajuda. Às vezes, quem pode ajudar não acaba não ajudando. Sim, isso é uma coisa que o nosso povo, nós negros, temos muito a empatia de se colocar um no lugar do outro. Entendeu? Nós temos a empatia entre nós. Porque muitas pessoas vão falar que o Bolsa Família é bolsa de esmola. Eu tive o Bolsa Família e ajudou muito a minha casa. Porque teve tempo na minha família, como eu falei para você lá fora, que a gente, uma vez eu, meu pai e minha mãe, fomos para a igreja e chegamos e não tinha nada que comer dentro de casa. Nada, absolutamente nada. Meu pai foi na casa da minha tia, pediu um macarrão. Minha mãe fez um macarrão, cozinhou para a gente e a gente comeu um macarrão puro. Mas parecia que a gente nunca tinha comido nada na vida. Sabe por quê? Porque a gente estava com fome. A gente só queria comer. Não tinham o que comer dentro de casa. Foi na época que meu pai foi demitido. Meu pai estava sem trabalhar, não aparecia nenhum tal do biscate, né? Para ele poder fazer. Meu pai nunca fugiu do trabalho, minha mãe nunca fugiu de trabalho, mas não tinha. E a gente comeu aquele macarrão. E, logo após, a gente chegou Natal, Ano Novo, e todo mundo tinha roupa, tinha frango, tudo na mesa. Eu e os meus irmãos, a gente estava comendo arroz e feijão dentro de casa. Meu pai chorava. Porque eu era uma criança, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu queria ter a mesma coisa que os meus amigos tinham. Hoje eu entendo que Natal e Ano Novo não é roupa nova, não é alimentos fartos na mesa, porque isso é uma arma que o capitalismo usa para poder continuar se mantendo. Hoje eu entendo isso, mas eu era uma criança e eu queria comer a mesma coisa que eles, que os meus amigos tinham. Eu comia aquele arroz, aquele feijão, de boa. Meu pai falou que nunca mais a gente ia passar por isso. Depois daquele ano, daquele ano bem difícil para a gente, a gente não comeu mais aquilo. Aquilo que eu falo assim, a gente não passou mais por aquilo. Entendeu? E minha mãe sempre fazia. Minha mãe, por ser filha de mineiro, meu pai ser mineiro, então ela sempre fazia suado, fazia faria com açúcar para a gente comer. Aqui, amigo. Uma coisa que ela falou do trabalho, um outro problema muito grande é que a gente não consegue hoje um trabalho e ficar nesse trabalho. A maioria dos trabalhos que a gente consegue é terceirizado. e a partir de agora parece que esse é o reforço. Mas isso é muito ruim porque acontecem coisas que a gente não estava esperando e de repente é mandado embora. Isso aconteceu com o meu pai. Nessa época que eu falei, justamente ele estava trabalhando numa obra de uma empresa terceirizada e simplesmente a empresa fechou e ele foi mandado embora sem nenhum tipo de indenização. E isso é muito ruim para a gente. Tem dados que mostram que o jovem para conseguir o primeiro emprego é muito difícil. É muito difícil. E o quadro que você levanta infelizmente tende a se agravar que não é o problema apenas da terceirização do trabalho. Aliás, a terceirização foi agora recentemente tornada universal. Ela que só era aplicável nas organizações como um todo, públicas ou privadas. As atividades meio dessas empresas, dessas organizações, agora a terceirização pode atingir as atividades como um todo, inclusive as finalísticas. Ou seja, uma escola pode terceirizar a professora, um hospital pode terceirizar médico e enfermeiro. Mas não é só isso. Além da terceirização universalizada, e você aponta muito bem o problema, é a lei da reforma trabalhista que incrementa o trabalho dito sazonal ou intermitente. Então, o trabalho de se proteger. Não é só você estar terceirizado, é você não ter proteção alguma. Eu preciso de você durante dois ou três meses, pego você, contrato assim a DOC pontualmente, sem proteção, sem direito, sem carteira, e depois pode ser que eu venha a precisar de você seis meses depois. Então, assim, é um processo de desqualificação, na verdade, de precarização das condições de trabalho, o que vai agravar a exclusão, o que vai ter incidência sobre esse problema da fome. Jennifer, na ação da cidadania, vocês contam com a ajuda da população também. Quem quer ajudar? Como que funciona? A gente conta com a ajuda da população. Na verdade, a gente tem uma rede de 200 lideranças comunitárias, que são pessoas que já pertencem a esse território e desenvolvem algum projeto, alguma atividade social nesses locais. Na campanha Natal Sem Fome, a gente pede, a gente conclama toda a sociedade para contribuir com alimentos. A gente tem um site, natalsemfome.org.br, você pode doar valores em dinheiro, em depósito, ou então, nos nossos postos de coleta que também estão disponíveis no nosso site. E, partindo dessas falas, a gente percebe que é cada vez mais urgente a nossa luta por políticas públicas que sejam integradas. Nenhuma política pública funciona de forma isolada. E, para isso, elas precisam funcionar de forma integrada para serem eficientes e eficazes. Mas a gente também não consegue fazer essa luta com a barriga vazia, com fome. Ninguém vai para a luta despreparado, fraco. E a gente acredita que também todo esse processo é um processo de desumanização. É de desumanização. Você negar o alimento, negar o financiamento aos programas de apoio social. Isso é uma questão de desumanização. É cada vez mais urgente a gente estimular a reflexão sobre qual é a eficácia, qual é a eficiência de um governo que trata a população mais vulnerável partindo de uma narrativa de redução de gastos, de cortes de gastos, partindo dessa população que já tem uma situação tão precária, que já é tão negada à vida. A gente, enquanto ação da cidadania, para além da campanha Natal Sem Fome, a gente busca realizar atividades que estimulem a participação cidadã, toda essa reflexão, até mesmo sobre esse sistema em que a gente está inserido, que é o capitalismo, que acaba reforçando e reproduzindo as desigualdades e reproduzindo a fome, na verdade reproduzindo a miséria, a miséria sendo o próprio combustível desse sistema. Somado a isso, desculpa, somado a isso, vem a consciência de cada um também para trabalhar até dentro de casa, né deputado? Porque, como ela falou, a Daísa falou da questão do Natal, é uma questão de não desperdiçar alimento, os pais darem exemplo aos filhos, desde criança, trabalhar essa consciência de que tem gente passando por situações precárias, por questões de fome, ou reaproveitar o alimento que não foi utilizado, há diversas formas de reaproveitamento de alimentos e o não desperdício. Então, isso é uma questão também, né deputado, de consciência dentro de casa, entre pais, crianças e sociedade em geral, para lutar, para tentar dar um amparo, ajudar pessoas nessa situação. Eu não tenho dúvida, mas eu aposto mesmo, Priscila, num aprofundamento da organização da população, dos movimentos da sociedade civil organizada, porque a gente só vai reverter esse quadro, a meu ver, instalando um novo ciclo político no Brasil. Eu não estou pensando em partidos necessariamente, claro que partidos comprometidos com essa agenda são importantes, mas sobretudo uma agenda, um ciclo de empoderamento popular maior, em que a sociedade seja mais, de forma mais organizada, seja protagonista efetivamente dos processos decisórios, da decisão sobre os investimentos públicos. Uma contradição do tema que a gente está enfrentando aqui, ainda tem essa contradição, é a seguinte, o Brasil periga voltar ao mapa da fome, mas segue sendo um grande produtor de gêneros, um grande produtor de alimentos, continua havendo muito investimento no agronegócio, tem um lobby poderoso no Congresso Nacional, e enquanto isso, milhões de brasileiros e brasileiras seguem fenecendo diante do câncer da fome, da chaga da fome, e periga aumentar ainda mais esse número. Então, é uma enorme contradição que simboliza a nossa desigualdade, desigualdade que voltou a ser um padrão estruturante das políticas no governo ilegítimo. Leslie, para a gente finalizar. Inclusive, lá em Caxias, agora, a gente vai fazer, no dia 12, uma marcha justamente falando sobre isso, que é uma marcha pela democracia e cidadania em Duque de Caxias, dia 12, às 16 horas, lá na Praça Roberto Silveira. Concentração na Praça Roberto Silveira? Isso, porque a gente acha que é importante as pessoas que têm que voltar a participar da vida política, porque se apoderaram dessa vida e as pessoas que sofrem por isso não são as pessoas que estão tomando as decisões e a gente acha que só a participação pode solucionar esse problema, que é uma tentativa de retirada lá atrás, parece que a gente está voltando lá atrás na retirada dos direitos da Constituição cidadã. Está ótimo, queria agradecer muito a presença de vocês, desejar boa sorte, deputado, muito obrigada mais uma vez, obrigada, gente, boa sorte para vocês, Jennifer, muito obrigada, continue aí na luta, na ação da cidadania e vamos reforçar a frase, quem tem fome tem pressa, como já diz Betinho, não é deputado? Muito bem, muito obrigada e muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje, você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerge.rj.gov.br A gente também está lá no YouTube, é só acessar o canal da TV Alerge que aparece aqui na sua tela. Eu espero você semana que vem com mais Papo de Juventude. TV Alerge, o canal do povo Fluminense. Música E aí E aí E aí E aí Obrigado.